Será que é possível aprender a falar francês cozinhando? Vamos lá, vamos descobrir como isso é possível, se isso é possível. Então, como que você pode aproveitar o seu hobby, se é que você gosta de cozinhar, ou como aproveitar o seu gosto pela comida pra aprender mais francês? Não dá pra você aprender francês só lendo uma receitinha. E sim, como eu disse, você pode aprender muito vocabulário e até pronúncia em francês, apenas criando o hábito de cozinhar seguindo receitas francesas. E eu coloquei aqui pra vocês o maior site de cozinha de receitas em francês. Este site é absolutamente incrível. E pra que eu consiga mostrar esse site pra vocês, porque vai ser bem importante, maravilha. Olha só, minha gente. Estamos aqui no nosso site. Esse site se chama Marmiton. Ah, pra que você tá indicando um site como esse? Porque esse site é especialmente muito, muito legal. E até pra aprender francês. Primeiro, como que eu aprendo olhando pra um site, né? Aqui você vê, por exemplo, um símbolo de lupinha. E tá escrito, je cherche. E aí você pode completar, né? Tá vendo que tá aqui maisinho? Com une recette, une recette, un ingredient de l'aide. Opa, como eu cliquei em cima sumiu. Une recette, un ingredient de l'aide. Talvez vocês estejam enxergando um pouquinho pequeno. Deixa eu aumentar. Eu vou sumir aqui um pouquinho. Pra ver se eu consigo mostrar com mais detalhes aqui pra vocês, tá? Então, aqui eu já começo a perceber. Ah, então se eu falo je cherche, é o meu item de pesquisa. E isso vai ampliando o seu vocabulário. Aqui é o nome do site, Marmiton. Aqui tem o símbolo de menu. E aqui a gente tem uma frase em cima. Primeiro aqui, uma questão cultural que você pode aprender graças a esse site. Qual é a questão cultural? Fête de grand-mère. Na França, a gente tem a festa dos avós, das avós. Não é só o dia das mães. Aqui tem dia das avós também. Então, tem alguma coisa aqui. E quando a gente fala offre à beau, né? Offre é uma oferta. A beau é de abanement. Abanement, que significa uma assinatura. Então, tem uma oferta aqui de assinatura especial o dia das avós. E aí tem uma oferta. Aí a gente vê le magazine, que inclusive a gente tinha visto aqui. Que é a revistinha, a revista desse site. Fête de grand-mère. Então, pratos provavelmente típicos para as avós. Petit plat en équilibre. Isso aqui é pra mim, eu tô de dieta. Então, petit plat en équilibre. E o que eu tô mostrando pra vocês? Eu tô mostrando um site. Mas é claro que você poderia usar zilhões de outras ferramentas, né? De outros sites. Que permitem que você comece a descobrir e ter acesso a mais vocabulário. Aqui a gente aprendeu, por exemplo, que tem dia das avós na França. Mas você também começa a ver como a gente fala. Petit plat en équilibre. Eu já vou mostrar pra vocês como que eu aproveito isso. Porque se você tá saindo do absoluto zero, pode ser que você olhe pra isso e fale. Mas eu nem entendo o que é petit plat en équilibre. Petit significa pequeno em francês. Aqui tá no plural. Pequenos. Plat são pratos. Pequenos pratos em equilíbrio. Então, provavelmente, pratos saudáveis. Meus manger. Meus manger. Comer melhor. Recette au hasard. Recette au hasard, que significa uma pesquisa ao acaso. Anota aí na sua lista de vocabulário. Azar. Au hasard, em francês, não é azar. Parece, mas não é. Azar, escrito dessa forma aqui, quando a gente fala au hasard, é ao acaso. Então, você pode clicar aqui e cai uma receita ao acaso. Tá? Pera aí que eu ainda tenho bastante coisa pra falar pra vocês. Stories. Então, tem vários stories aqui. E aí, a gente tem recette du jour. Várias receitas. Gente, que vontade de comer. Gauve au salé. Você começa a aprender o nome dos pratos. Porque eu lembro, quando eu era criança, eu passava quase todas as minhas férias da vida na França. E aí, eu chegava na França e minha avó falava, te vá enquetes car? E no primeiro momento, eu não sabia o que era enquetes car, criança. E comecei a entender que não bastava eu traduzir. Isso é uma coisa que vocês têm tendência a fazer. Tipo, você quer falar bolo, aí você fala bolo. Isso aqui é um bolo pra você. Só que em francês, esse formato de bolo se chama quatre-carts. 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 Quatro-quartos. Não faz sentido nenhum em português. Então, se você quiser traduzir literalmente, você não vai entender. Mas olhando a imagem, então entrando no site, criando o hábito de entrar no site, por exemplo, e olhar essa imagem, e olhar essas receitas, você vai começando a entender um pouco mais, a aprender o vocabulário, a aprender questões culturais. Aqui, outro. Se eu olho essa segunda imagem, gaufra salé. Gaufra salé. Gaufra. Digamos que eu não saiba o que é, nem salé. Mas eu tô vendo aqui um desenho, tipo de um waffle com salada. Poxa, o waffle salgado é isso mesmo. Então, gaufra salé, d'acord? Só tô mostrando aqui pra vocês como a gente pode aprender bastante o vocabulário, né? Cookies, moelleux, au pépite de chocolat, por exemplo. Cookies. Cookies é a mesma palavra, né? Uma palavra que vem do inglês mesmo. Então, é tranquilo de você entender o que significa. Cookies. Moelleux. Moelleux. Qual que é o melhor cookies da vida? Daquele bem duro ou aquele que no meio derrete? Esse aqui é o moelleux. Moelleux, que significa molinho por dentro. Moelleux. Até lembra, né? A palavra moelleux. Molinho por dentro. O pépite parece em português. E aqui eu já vou te dar uma dica. Em geral, as palavras terminam com E. Em francês, se você trocar esse E por um A, você encontra a palavra em português. Então, por exemplo, pepite. Se eu colocar um A no lugar do E, vai ficar pepitas. Igual português. Então, você não tem desculpa pra não saber o que que é. Então, assim, como que eu posso aproveitar esse tipo de conteúdo? Benê, tarará, né? Depois eu vou procurando mais. Como que eu posso aproveitar esse tipo de conteúdo para aprender mais francês? Aí eu venho aqui em Jocherche. Aqui tem ingredientes, uma receita. Então, aqui, tá vendo que tá Jocherche? Se eu clicar aqui, o que que acontece? Aparece tip du plat, tipos de pratos, difficulté, coup. Aqui, digamos que eu não saiba o que que é coup. E não é coup em português, galera. Coup significa custo. Custo. Vai outra dica aqui. Quando você tem um acento circunflexo em francês, se você coloca um S depois e pronuncia esse som com E em francês mesmo, mas com S, muitas vezes você encontra o que significa em português. Então, por exemplo, coup, se eu colocar um S, cust, parece a palavra custo, né? Então, custo da receita, particularité, particularidade, temps de cuisine, quanto tempo você quer passar na cozinha, tip de cuisson, tipo de cozimento. Enfim, e aí tem mais. Mas o que eu acho muito legal, eu posso vir aqui e colocar os ingredientes que eu tenho. Digamos que eu tenha tomate, aubergine, courgette. Vai. Tomate, aubergine e courgette. Tem três ingredientes. E ele me propõe um monte de receitas possíveis com esses três ingredientes apenas. Beleza? Mas agora eu quero fazer uma receita francesa. Resolvi que eu vou fazer une quiche Lorraine. Essa é uma receita tipicamente francesa. Não sei se vocês aqui sabem disso. Mas quiche Lorraine é uma receita profundamente francesa. Olha que legal. Eu escrevi quiche Lorraine, não dei enter ainda. E aqui ele fala, Então, se eu apertar aqui, eu coloco os ingredientes que eu tenho e ele me sugere as receitas, que nem eu tinha mostrado para vocês antes. Entrei aqui nas possibilidades de receita de quiche Lorraine. Quiche Lorraine. Tem milhares de receitas, né? Eu vou pegar a primeira mesmo. Aí aqui tem um vídeo que vai me permitir ouvir francês. E aqui tem algumas indicações que são super importantes para a gente. D'accord? Bonne cuisine. Vocês vão cozinhar agora. Bisous, bisous. E tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus